Para o Marcos, anda! Como é que é? Pronto, patinete montado. E agora eu preciso tirar ele daqui, senão o Marcos vai ver. Sorvete! A gente vai cortar a orelha? Vem, Cláudia, eu vou te ensinar. Cláudia, setor de aniversários é aqui. Você primeiro escolhe a bexiga do aniversário. Aqui, e depois ele coloca a hélio na bexiga e a bexiga flutua. É uma bem bonitinha. Tá com frio, Cláudia? Eu tô, mas tá tudo gelado. Só tem geladeira, né? Qual será que o Marcos vai gostar? Precisamos escolher uma bexiga muito style para o Marcos. Ó, tem happy birthday, tubarão, congratulations. Essa aqui acho que não é de aniversário, as de aniversário são essas, ó. Ó a estrela, que legal. Essa foi a que eu levei para a Laura, ó. Ó essa de neon, happy birthday. Essa também tá bonita, ó. Ele tá fazendo oito anos, Cláudia. É, eu sei. Não é três. Pra mim é o meu bebê. Vou levar de sapinho. Não, jacaré, ponto. Ó, a gente escolheu uma bexiga vermelha, uma verde e essa branca com bolinhas pretas. E esse style aqui, ó. A gente fez a mesma coisa no aniversário da Laura. Se você não assistiu o vídeo, volta e assiste. Tá bem legal. Eu vim aqui com o Marcos no mesmo mercado. Comprei bexigas, comprei não essa mesma, né, que tinha outro desenho. E depois compramos o bolo e a gente fez a surpresa quando a Laurinha chegou da escola. E hoje a gente vai fazer a mesma coisa com o Marcos. E o mais legal de tudo é que ele não está sabendo. Enquanto o moço enche as bexigas, a gente vem olhar o bolo. Eita, Cláudia. Ai, quero bolo de sorvete. Ó, peanut butter, oreo, carvon. Esse é meio sorvete, não é? Esse é meio sorvete. O Marcos gosta muito de... Dorel. Como chama? Cookies and Cream, chocolate e fim. Ele só gosta disso. Ah, vela, ó. Ah não, do outro lado tem vela, tem uma vela grandona, branca e vermelha. Você vai gostar. Tem embaixo. Vira. Aqui tem? Eu peguei lá do outro lado do mercado. Deixa eu ver. Então, essas aqui estão lá do outro lado do mercado. E aqui desse lado tem uns bolos mais style, ó. Chocolate, morango, esse é grande. Esse eu peguei pra Laurinha, ó, lembra? Sim, esse tava gostoso. Olha esse que bonito. Olha esse cupcake de nois. Uau. Olha, ele tá enchendo. Ele colocou o pezinho aqui que é pra não voar, hein. Se isso daqui soltar, ó, game over. Ele amarrou bem, vê se amarrou bem. Esse daqui é um araminho, ó. Bonito, né? Bonito. Fá! Fá! Mas vai embora o outro. Aí volta lá e pega o outro. Antes de pegar o bolo, como o bolo é gelado, a gente vai pegar a vela. E a vela, Cláudia... Bolo gelado não, bolo de sorvete. É um bolo de sorvete. A vela eu acho que era... Ixi, já me perdi. Eu... Ah não, a vela era no outro... Vai pro outro lado, certeza. Venha. Por aqui. É disso que eu tô falando, Cláudia. É disso que eu tô falando. Essa que foi a da Laura, lembra? Não, na verdade a da Laura foi essa, ó. Ai, gente, eu lembro da vela que era 1. Primeira velinha. Tem um tempo passar rápido, né, Cláudia? Oito, oito... E a nossa aqui é 4 e 0. O que você acha disso? Abafa, abafa. Corta, corta. Eu não quero sair. Não quero sair. Não quero sair. A Cláudia foi buscar o Marcos na escola e agora eu tenho 30 minutos pra tá montando o presente dele. Eu falo tá montando porque além de montar, precisa carregar um pouco. Porque olha que legal que a gente comprou pra ele. Eu acho que ele vai gostar muito. Sabe o que é isso? Um patinete elétrico. Primeira coisa que a gente precisa fazer, senão não vai dar tempo, é deixar ele carregando um pouco, ó. Enquanto eu monto. Aí eu já vou deixar aqui na tomada. Será que tá carregando? Yes. Acendeu uma luz aqui, ó. Pronto, patinete montado. E agora eu preciso tirar ele daqui, senão o Marcos vai ver. Porque primeiro a gente vai fazer a surpresa pra no final, depois de cortar o bolo, comer bolo, a gente mostrar o presente. Então eu vou tirar ele daqui e vou colocar ele pra carregar lá no banheiro. E agora a gente precisa preparar o bolo, né, Yuffie? Yuffie? Tá tudo bem? Quase, hein, Yuffie? Quase perdeu, hein, Yuffie? Aquilo que acontece aqui é o bolo bolo. Eu já vou passar aqui no banheiro. Falei, dropa. Eu já vou passar aqui no banheiro. Quase. E assim... Naciria. 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 Hã? Naciria. Daciria. Agora, a gente vai preparar o bolinho, preparar que eu ia colocar vela, né? A gente precisa colocar vela, já fica pronto pra acender, porque quando a Cláudia entrar com o Marcos e com a Laura pela porta, já precisa estar tudo pronto e ela já tá chegando. Agora a gente precisa abrir essa caixa, isso daqui é um bolo sorvete, isso daqui deve ser muito bom. Ah, ele abre por aqui, ó. Oh my gosh! Eu tirei um pouco do farelo, porque tinha tudo pra dar errado e começar a cair no chão, né? Então eu já tirei o excesso e agora eu acho que tá mais seguro. Eita, mas se eu acender a vela pode queimar isso, né? Deixa eu ver. Oh my gosh, tá seguro. Ou melhor não, melhor trazer mais pra frente. Eita, 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 eles chegaram, eles chegaram. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pro Marcos nada? Tudo! Como é que é? É! É fействinho, é fico, é fico! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora! Mativo Narcos, Narcos, Narcos! Surpresa! Feliz aniversário! Já chegou até de coroa da escola. Ganhou a coroa hoje. De happy birthday. Isso é de oréu? É de oréu, não é o que você gosta? E de sorvete! Sorvete! Sabe o que o boleto é de sorvete? Sim. Só para avisar. Rápido, não vai derretendo! Ele está derretendo. Deixa eu tirar o enfeite aqui para poder cortar. Deixa eu tirar essa. É duro, é duro porque é sorvete. É verdade. Foi difícil colocar. Aí boa, Laura. Olha o tamanho dessa... Meu Deus, ele é o tamanho da minha mão. Ela é real. Ele é o tamanho da minha mão. Essa aqui é versão big. Gente, é só um aviso. Está derretendo, está derretendo. Vai! Me ajuda? Sim. Vamos lá! Vamos lá! A gente vai cortar a oréu? Claro! Eita! Aqui... Vamos virar aqui. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É uma surpresa qual é o primeiro pedaço. Vai, levanta! E o primeiro... O primeiro pedaço é.... Laura! Aê! Cadê o beijo da irmã? Meu Deus do céu viu! O primeiro pedaço agora é a promaio. Agora o primeiro... A gente voltou a Ele fez aniversário- Não, bem- communion! Igual no seu aniversário. Agora enfiei a colher embaixo assim. Está bonito esse bolo hein? Agora o segundo... O segundo primeiro pedaço vai para... Aê! Obrigada! E o terceiro agora? E o terceiro primeiro pedaço vai para... Pai! E o filho do pai? O terceiro vai para... Pai! Aê! Nossa, já gostei desse bolo, ele não tem massa, ele só tem sorvete. Um bolo 100% sorvete. E esse big, primeiro... Last, primeiro pedaço? Para quem? Eu, porque é meu aniversário. Aê! Pronto! Vai lá meu amor, come... Vamos ver se ele é gostoso igual ele é bonito, né? Uhum. Vamos ver, vamos ver. Eu estou preparado, está todo mundo preparado? Sim. Eu estou com o que está ali no freezer. E eu vou conversar para a tinta e eu vou te passar. É verdade, seu foco aí e te esqueci. Claro pouquinho... É verdade, seu foco tinta menos bacana. E musa ficar 안j Solidária. Merdi eu ven aqui. Tchau, tchau Agora tem uma outra surpresa Pera, pera, pera Aqui, ó, vem aqui com o pai Essa? Não é Essa aí, hein? Aqui, ó Essa daqui. Tem volume? Tem Quem é a Laura? É o Marcos A cor da cristalina Tem toda a inocência Vem, ó, meu bem Não chore, não vou cantar pra você Galera, por direitos autorais Não vou estar mostrando inteiro aqui o vídeo pra vocês Mas se vocês quiserem ver o vídeo completo Tá lá no meu Instagram E no da Cláudia, que é Arroba Brancoala ou Arroba Claugran, tá bom? Você é o nosso príncipe lindo do coração Que a gente ama E agora? Cláudia Ah, isso que eu ia te falar Ele tá Ele tá desligado No botão de baixo, hein Aí Você acha que não deu tempo de carregar tudo, hein? Ai, cara Eu tô soltando o negócio aqui Pera Levanta, melhor Levantar, Cláudia Não, vai quebrar, Cláudia Laura Volta Yuffi, volta Peraí, por favor Tá estando um barulho? Sim Não tem barulho nenhum E aí, mamãe Pode aparecer 3, 2, 1 É ruim Eu queimi esse gel É o empulho dele Deixa o irmão testar, Laura Que você... Mas não, vai, Cláudia E se ir rápido Hã? E se ir rápido Sabe como liga? Primeiro você tem que pegar um impulso Vai se ir muito rápido Não tem problema Vai Só testa Vai testar na reta Aí, vê Eu acho que a bateria ainda tá fraca, mamãe Pega mais impulso Pega dois impulsos Dois impulsos e liga Eita, agora Ué, ué, ué Ué, ué Tava faltando o impulso É isso? Tava faltando o impulso Deixa um pouquinho mais pra lá Vai Cuidado, Yuffi Eita, segura Aê Ué Ué Tem que ficar dobradinho Tem que ficar relaxado Calma, tá aquecendo, né, Marcos? Nada Vai, relaxa Sim, agora sim Peguei Segura, viu Tomou um susto Acha que aí eu ia pular no patinete Sim, sim Depois que a Cláudia engravidou Começou a contagem regressiva Assim, a gente não via a hora, né, de conhecer ele De encostar nele É inexplicável o que você sente Quando você vê o rosto do seu filho pela primeira vez Não, 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 não Amém. Um beijo, um abraço, fui.